Fala galera, saiu o trailer de Aquaman, pra quem não tá sabendo aí, Aquaman acabou de lançar o trailer agora, acabei de ficar sabendo, já faz uns 10, 15 minutos E simplesmente esse aqui é o que? O último filme do universo compartilhar, estendido, DC, ou DC-EU, este é o último filme Depois de vários filmes aí no ano, como Shazam 2, The Flash e também Besouro Azul, teremos o último filme de super-heróis deste ano, que é Aquaman, que vai estrear em dezembro Vamos ver se esse trailer aqui tá legal, se tá interessante, se vai ser digno de uma despedida deste DC-EU, e talvez a gente nunca mais veja esse universo Porque James Gunn vai rebutar toda a DC a partir de Superman Legacy no dia, no ano de 2025 Vamos ver aí, vamos ver esse trailer, se realmente vai fechar com chave de ouro, se a Mera vai ter bastante destaque Vamos assistir, e eu só queria deixar um aviso aqui, tá? O trailer não vai ter som, justamente por causa da DC, que dá strike e desabilita a monetização Às vezes até tiro o vídeo do ar, então pra vocês conseguirem ver o vídeo aí tudo bonitinho Não vou botar o som do trailer, mas vou tá aqui comentando e reagindo e analisando todo o trailer com vocês Só peço um like e pra se inscrever aí no canal também, que tá tendo um monte de vídeo E em breve vai sair a série do Loki, a gente vai trazer todas as informações aqui pra você Assim como o vídeo que saiu hoje também sobre Deadpool 3 Há quatro anos atrás eu estava basicamente desempregado Agora eu sou um marido e um pai Ah, como é com um filho, mano? Caralho! Velozes e Furiosos total, maluco Da hora, maluco do céu Nem, 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 só já, bro Ele e a Mera já, ó Já, já, já foi, entendeu? Perdeu o tempo não, irmão Cenas legais, né, cara? Mas sei lá, o cara governa a maior, a população mais poderosa do planeta Terra ali E o cara tava, tipo, morando de boa ali na casa com o cara, mano Finalmente conseguiu um emprego, sou o rei de Atlântida E simplesmente, tipo assim, mano, a roupa ia no varal, tá ligado? A roupa é tão poderosa, mas ela não consegue se secar sozinha Sei lá, né, mano? Percy Jackson consegue se secar depois que ele sai do mar E detalhe, vai estrear junto com Percy Jackson esse filme aqui, cara Ah, tanto a série do Percy Jackson como Aquaman Vão lançar no dia 20 de dezembro Super perto do Natal Esse é o grande problema Será que as pessoas vão querer sair de casa Pra ir ver um filme, um pleno Natal? Sei lá, a galera tá comemorando com a família Ainda mais um filme Em que é o fim de um universo que não vai ter continuação a partir de então Tipo, nenhum filme desse ano Ou até mesmo Aquaman Vai ter uma continuação do novo universo DC Será que vale a pena Deixar de aproveitar o Natal, o ano novo com a família Pra ir ver um filme que, sei lá Daqui dois meses vai estar no HBO Max? Não sei Massa, né, cara? Quase um bilhão de seres vivos chama esse lugar de casa Olha como tá bonito Como é diferente lá do que foi apresentado em Namor Tudo escuro e escondido E aqui é tudo tão vivo com as cores, cara O cara querendo matar o Aquaman Pela segundo filme em seguido O plot do cara no primeiro filme Era querer matar o Aquaman E o cara continua querendo matar o Aquaman Zero desenvolvimento de personagem, né? O pai do Aquaman morreu já, cara Ó, dá pra ver aqui toda a casa do pai dele E a casa que ele vivia com o próprio filho, né? Às vezes o filho pode acabar morrendo Acho difícil, né? Aqui tá o Aquaman A Mera, eu acho Cara, a Raia Nedra tá da hora, né? Soltando os raiuzão O vilão vai conseguir um outro tridente do mal E, tipo, é meio apegado que o herói, né, cara? Tipo, os caras vão ser praticamente a mesma parada, mano Só que invertido É isso que eu falo, ó O traje do cara é invisível E o cara ainda tava botando o traje pra estender no varal, né? Tipo, uma piada nada a ver, que não faz sentido nenhum com o filme Com a história que o filme tá contando pra gente, mano E vai pedir ajuda pro irmão E vocês perceberam, né, cara? A Mera não apareceu nem por um milésimo nesse trailer, né, cara? Depois de toda a treta que a Amber Hart teve com o Johnny Depp O estúdio excluiu ela totalmente do filme Tanto que o próprio diretor falou que tiveram que remudar esse filme 10 mil vezes E era pra ser Aquaman e Mera Agora, basicamente, Aquaman e o Orm, o irmão dele Uma aventura de irmãos E é isso aí Pô, sei lá, né? Meu Deus, cara Que... Que... Que CGI é esse, gente? Nossa Cara, esse aqui é... Tá triste o CGI aqui no trem Trailer, né? Mas, sei lá, né, mano Esse CGI aqui foi zoado Com o filme com o resto Tudo tão maravilhoso e lindo, né? Essa parte aqui eu achei meio zoada Nossa, esse aí também tá feio Pantera Negra fala a mesma coisa, né? Uau, o vilão tá mais forte Um tridente negro agora Mano Esse maluco aqui não parece o Sauron? Senhor dos Anéis, mano Parece super do Sauron com o tridente, mano Tá bem bonito, cara As cenas de luta são muito da hora Tá meio... Sabe, sei lá Aqueles blurzão de CGI pra esconder o defeito Mas tá bem legal Se você precisar, os sete... Os sete mares vão te seguir A única cena da Mera aqui, ó Pá, sucando Vai ver que ela tinha acabado De soltar um cagão no meio da cama E foi lá batendo o vidro Muito da hora, cara Parece o Sauron Na moral, parece muito Sauron, mano Não sei se é assim nos quadrinhos Mas isso aqui parece muito o Sauron E é isso, gente O trailer tá bem legal Achei muito da hora As cenas de luta Mas nada de empolgante Assim, tipo Tá legal Tá bem da hora As lutas E o CGI tá bem feito A história parece divertida Mas... Não sei Fica aí a pergunta Se vale a pena aí Ver o filme de um universo Que já acabou morrendo Sabe, tipo Que vai começar A ter um novo início Daqui dois anos Será que... Será que vai ter alguma coisa? E lembrando também Que eu tô com muito pé atrás Com esse filme Porque já passou por Dez mil regravações E todos os testes De audiência que fizeram Todos falaram Que o filme não tava legal Sabe? E é por isso que teve Tantas regravações Em cima de regravação Porque a galera Não tava curtindo O que tá saindo, né? E o James Gunn tá calado, né? Falou nada sobre esse filme também Sei lá Sei lá Será que vale a pena Perder o Natal Pra ver esse filme? Ou melhor esperar ali Um janeirão Fevereiro E aproveitar esse filme Bem gostoso No HBO Max Sem gastar Nada, digamos assim Fica aí o questionamento Quero saber se vocês Curtiram esse trailer Isso aqui é só A minha opinião sincera E analisando isso aqui, cara Fala aí embaixo Nos comentários Se vocês curtiram esse trailer Ou não Se estão empolgados Pra ver Aquaman Se vão ir no cinema Ou não vão Só fala aí embaixo Até o próximo vídeo E tchica tchica E tchica 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 t